São Judas Tadeu Tantas vezes eu errei E na escuridão vaguei Procurando por uma saída pro meu desespero Mas na bruma te avistei E cansado supliquei Me ajuda a encontrar o caminho da paz Me amare Senhor, não me deixe jamais São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Nessa hora de aflição e necessidade São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Abrindo meu coração te pedindo piedade Ó meu santo protetor Eu prometo em teu louvor Sempre honrar o teu nome Ó meu poderoso patrono Grande amigo de Jesus Me dirige e me conduz Pra que eu possa alcançar essa graça Por favor, intercede por mim Junto ao nosso Senhor São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Nessa hora de aflição e necessidade São Judas Tadeu Novamente aqui estou eu Novamente aqui estou eu Rogamos de patrônio A tua intercessão A tua intercessão Nas dores no abandono Nas penas na aflição São Judas Tadeu São Judas Consola Os pobres filhos Filhos Deus Que esperam Suplicam A paz O amor De Deus Se chora A nossa Técnica A sua alma A alma Premida Pela dor A dor A suspirada Calma Derramas Com amor São Judas Consola Os pobres Filhos Filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz. A graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz. São Judas, consola os pobres filhos teus. Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. São Judas, consola os pobres filhos teus. Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. O amor de Deus.